Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco de drinks e coquetéis manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vamos fazer um drink bem interessante, vamos aproveitar a ideia do Moscow Mule feito com espuminha de gengibre e vamos fazer uma versão nossa, Moscow Mule com Coca-Cola e café expresso. Tenho certeza que vocês vão adorar. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Então se inscreva, porque que é festa! Era pra ser um forró! Mas o importante é ser feliz! Vem ser feliz com a gente! Guarde isso pro resto da vida, o importante é ser feliz. Então, já vamos começar o nosso drink aqui. Eu vou usar essa canequinha de cobre, que é a clássica do Moscow Mule, e é porque ela é linda também, né? Ela tem a capacidade para 300ml. Se você não tem essa caneca, você pode usar qualquer outro tipo de copo, mas o ideal é que seja um copo mais baixo. Então vamos lá! O primeiro passo aqui é gelar a nossa caneca. Então vamos colocar um punhadinho de gelo aqui dentro dela, mais ou menos até a metade da caneca, tá? Ok! Vamos usar aqui a colher balharina. Se você não tem a colher balharina, o uso que você tem aí... Vamos girar aqui entre 10 e 20 segundos pra deixar a nossa caneca bem suadinha por fora. Não quer fazer isso? Coloque no congelador da geladeira por cerca de 8 minutos antes de iniciar o drink. Ok! Agora nós vamos deixar aqui na reserva e vamos preparar o nosso creme. E tá ouvindo a chuvinha no fundo aí, ó? Bom demais pra tomar o Moscow Mule, né? Pra gente esquentar. Então vamos lá! Bom, pessoal, nós vamos fazer agora o nosso café expresso. O que acontece? Você pode fazer e comprar lá, coar o café, deixar esfriar, ou fazer de máquina. Como eu tenho a máquina aqui, eu vou fazer na máquina. Nós vamos precisar de 50 ml de café expresso, tá bom? Aí eu coloquei aqui a função sem calor, porque senão eu vou ter que esperar que já ganhe tempo. Bom, nós vamos fazer agora a cobertura cremosa. Eu vou utilizar o chantilly, a base para chantilly. Lembrando o seguinte, aqui tem 200 ml. Então, nós vamos fazer uma quantidade aqui que serve para fazer mais ou menos de 4 a 5 drinks. Ok? Lembrando que você tem que pegar o chantilly e colocar na geladeira de um dia para o outro, para que ele consiga chegar na consistência que a gente quer aqui. E nós não queremos aquela consistência muito firme. Ok? Vamos lá, então. Aqui, o chantilly já está no liquidificador. Vamos colocar aqui agora os 50 ml de café expresso. Vamos fechar. Vamos bater aqui na velocidade 1 e vamos acompanhando a consistência que ele vai pegar aqui, ok? Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o ponto que a gente deseja. Bateu no liquidificador cerca de 1 minuto, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar mais ou menos 10 ml de licor de café. Aí, se você não tiver o licor de café, você pode utilizar o próprio café expresso. Aí, vamos mexer aqui para saborizar, dar aquela corzinha, tá bom? Ficar legal. E diminuir ainda mais a consistência. Durante o liquidificador que você estiver batendo, pode ser que você passe, você erre o tempo e passe um pouquinho o ponto, isso é normal. Ele vai ficar bem rígido. Aí, depois, não se desespere. Depois, você vai colocando na vasilha, igual eu fiz aqui, ó. E dilua com o licor, com o próprio café, ok? Até chegar nessa consistência aqui, ó. Drenando. Esse aqui que a gente precisa. Voltamos aqui para a nossa caneca. Estou usando o Coador Estrena e você pode usar uma colher, mas o importante é tirar essa aguinha aqui, para manter a proporção e não deixar o drink aguado. O que vem aqui agora? Nós vamos colocar, ó. É 50 ml de vodka. Vodka não saborizada. Vodka clássica aí. 50 ml de vodka. Esse drink é para esquentar mesmo, viu? Mesmo entrando gelado. O que vai aqui agora? Agora, eu vou colocar, pessoal, uma pitadinha de canela. Só uma pitadinha de lé, para a gente dar aquela picância. Só que não pode colocar muito para não sobressair em cima dos outros ingredientes. Estou usando aqui, ó, essa Coca-Cola, que é novidade no mercado. Já é novidade, já está antiga, mas alguns não conhecem ainda. Ela é sabor café expresso, tá? É uma delícia. Tem que estar geladinho. Aí nós vamos completar aqui, até faltar cerca de dois dedos aqui, ó. Isso aqui. Aí vamos vir com a colher balharina, vamos incorporar aqui, ó, os ingredientes, misturar. Mas sem misturar muito, para a gente não perder o gás da Coca-Cola. Ok? É um drink muito simples de se fazer, viu, galera? Já vou colocar aqui o canudinho. Vou colocar ele no lado oposto ao bracinho da caneca, que é a alça, né? A alça, o bracinho. Gente, antes de colocar o creme, você tem que certificar que tem gelo aqui na superfície, assim, para dar o apoio, senão ele vai afundando tudo lá e não fica bom, não. Aí, ó, com a própria colher, você vai colocar ele aqui, ó, desse jeito assim, tá bom? E vamos preenchendo as laterais. Aí, pessoal, depois que você cobrir todo o drink, aí você vem aqui, molha a ponta aqui e a decoração é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Você vai deixando ele como se estivesse bagunçado. Ele não pode ficar arrumadinho no copo, não, tá? A ideia é parecer que tem respingos, ok? Você faz isso aqui com a ponta da colher, ó. Assim, ó. Isso. Tem que ficar bagunçadão. Essa é a ideia. Aí, como a gente usou canela no interior, a gente vai polvilhar uma canela, nele aqui também. Desse jeito aqui, ó. Ó. Isso aqui, pra dar aquele sabor e aquela cor legal aí, tá? Ok. Legal, né? Vamos fazer o quê? Hum! Ó, degustar essa novidade aí. Vamos lá. Olha que drink maravilhoso. Como eu optei usar o canudinho, aí nós vamos ter que fazer uma mágica aqui, tá? Você vai, experimenta aqui embaixo. E vem na espuminha. Que delícia. Sabe por que a gente tem que fazer isso aqui? Senão você suga só o líquido aqui e só sobra a espuma. Você vai ficar igual um aspirador depois que acabar o drink. Tá bom? Então sempre faça isso, tá? Se você... Com um canudinho, né? Se é um canudinho é tranquilo. Isso aqui, ó. Top, top, top. Gente, sabor predominante. É do café expresso. Ele está muito predominante. Em seguida você sente a Coca-Cola e você sente depois o sabor da vodka. Então parece para quem, para os desenganados aí, parece que está fraquinho. Mas não está. Porque nós temos 50 ml num copo. 50 ml de vodka num copo que cabe 300 ml. Então é muita vodka. Bebam com moderação. Porque é gostosinha, delícia. Você vai tomando. Olha que assusta. Você está virando chapéu. Está na alegria danada. Está pelado no gelo. É brincadeira, viu, gente? Espero de verdade que tenham gostado do nosso drink. Já gostou? Tem que fazer o quê, Camaragão? Curtir. Dá o joinha para a gente. Compartilha o vídeo. Indique. Eu quero ouvir, quer dizer, quero ler vocês nos comentários. Por favor, coloque sugestões para as próximas receitas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Convido você a participar das nossas lives, que ocorrem aos sábados, às 20 horas. E é mais ou menos igual eu falei aqui, né? A gente vira o chapéu e a você não fica pelado. E a gente interage muito com vocês. É muito legal. Faz muita receita e uma diversão só. Aguardo vocês. É só manter o sininho ativo que você vai receber a notificação. Vou deixar aqui agora outras receitas para vocês. Vai ficar aqui, ó. Um Moscow Mule clássico, feito com refrigerante de gengibre. Esse aqui, ó. Tá aqui para vocês. Do lado de cá, nós fizemos um Moscow Mule brasileiro, com espuminha de gengibre. Tá aqui. Ó, top das galáxias. Aqui nós fizemos um Moscow Mule de morango. Esse também é muito top. Tá aqui para vocês. E aqui, pessoal, nós vamos deixar uma outra receita, que é um London Mule, que é a mesma receita do Moscow Mule, só que feito com gin. Tá aqui para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.